A Pixar faz basicamente sempre o mesmo filme e a fórmula é básica. 1. O personagem é apresentado dentro da sua zona de conforto. 2. Acontece algo e ele é abruptamente retirado da sua zona de conforto. 3. Ele parte em uma viagem. 4. Ele aprende muita coisa durante essa viagem. 5. Depois de resolver o problema ele volta para sua zona de conforto. 6. No final ele é um personagem que mudou, um personagem melhor em relação ao que era no início da história. Eu já falei sobre a minha teoria sobre tudo que os personagens da Pixar querem é voltar pra casa. No meu vídeo sobre Divertidamente eu contei isso, mas vou repetir agora. Fiquem à vontade para me corrigir. No primeiro Toy Story o Buzz vai parar na casa dos vizinhos e o Woody parte em uma jornada épica para trazê-lo de volta pra casa. Em Vida de Inseto a colheita das famigas está ameaçada por gafanhotos e o Flick parte em uma jornada épica em busca de um grupo salvador para poder voltar pra casa. Em Toy Story 2 o Woody é raptado por um colecionador e aí é o Buzz que parte em uma jornada épica para trazê-lo de volta pra casa. Monsters S.A. A Boo vai parar no universo dos monstros e o Sully e o Mike precisam levá-la de volta pra casa. Procurando Nemo. O peixinho é levado por mergulhadores e Marlin e Dory precisam trazê-lo de volta pra casa. Em Os Incríveis o Sr. Incrível é preso pelo síndrome em uma ilha e sua família precisa trazê-lo de volta pra casa. Carros. Lightning McQueen fica preso numa cidadezinha e precisa resolver uns problemas pra poder voltar pra casa. Em Ratatouille os ratos são expulsos de casa e passam por uma jornada em busca de uma nova casa. A fórmula aqui muda um pouco, é um pouco diferente, mas no final tudo que o ratinho Remy quer é morar em um restaurante. Wall-E. Um robozinho vai parar no espaço e leva a chave pros humanos voltarem pra casa. Up. O Carl, cansado da solidão e triste pela perda da esposa, decide fazer uma viagem pelo mundo e no final ele volta pra casa com a casa. Em Toy Story 3 os brinquedos são doados sem querer e eles decidem fugir de volta pra casa. Aí nós temos O Carro 2, que foi o primeiro filme da Pixar a não concorrer um Oscar de animação desde que a categoria foi criada, ou seja, não tem cara de filme da Pixar e temos Valente, que eu nunca vi. Mas parece que Brave tem o lance da menina ser expulsa da vila e ter que dar um jeito pra voltar pra casa. Universidade Monstro. Sully e Mike são expulsos da universidade e precisam voltar pra universidade. Indivertidamente duas emoções, alegria e tristeza, se perdem dentro da cabeça de Riley e elas precisam voltar pra sala de controle, que é a casa delas. Em O Bom Dinossauro o dinossaurinho Arlo se perde e conta com a ajuda do maninho Spot pra voltar pra casa. E em Procurando Dory a Pixar aprimora esse conceito de voltar pra casa. A personagem precisa voltar pra casa duas vezes. Ela começa com a busca da sua casa original, de quando ela era pequena, e depois ela precisa voltar pra sua casa, aquela em que ela mora com o Marlen e com o Nemo. Duas vezes. Procurando Dory é uma expansão do universo de Procurando Nemo, é fofo, mas parece não ter grandes ambições. Trabalha com o mesmo princípio que eu falei no vídeo do Independence Day. Deixa o espectador confortável, trabalha com a familiaridade e copia e transforma Procurando Nemo. Em Procurando Nemo a gente descobre que Dory, uma personagem que aparece do nada na vida do Marlen, sofre de perda de memória recente. Ela esquece tudo rapidamente, o que é um problema engraçado ao mesmo tempo. Em Procurando Dory a gente descobre que Dory, por conta da sua perda de memória recente, se perdeu dos pais e saiu pelo mundo até tropeçar em Marlen. Assim como Nemo, ela era uma criança que tinha necessidades especiais e que precisava se adaptar. E aí a gente percebe que a gente entrou na repetição da fórmula do primeiro filme. Assim como Nemo, Dory saiu sozinha pelo mundo, caiu numa corrente e seguiu pelo mundo. Igualzinho. Procurando Dory é um filme que vai atingir todos os públicos, todo mundo gosta dos personagens do primeiro filme, e eu tenho certeza que pais com filhos com necessidades especiais vão se sentir ainda mais tocados. A aflição que a gente vê nos pais da Dory ao prepararem a sua filha com perda de memória recente para enfrentar o mundo é legítima. Faz a gente sentir, faz a gente pensar sobre o assunto, que não é uma coisa simples. O filme é centrado na Dory, que era basicamente um personagem secundário no primeiro filme, e trabalha bem essa sua personalidade e os seus limites. Em Nemo, o oceano grandioso é explorado e isso é divertido em uma viagem, principalmente para nós humanos que nunca vamos poder conhecer de verdade aquela imensidão. Em Procurando Dory eles descartam totalmente essa exploração e num passe de mágica eles nos jogam dentro de um aquário que nada mais é do que uma prisão. E no final tem uma cena com um caminhão que tenta ser divertida, mas que no fundo é meio vergonha alheia. Ficou meio difícil, eu curti mesmo com a suspensão da descrença. Procurando Dory é divertido, o público vai gostar, tem emoção, mas falta um pouco da alma de Procurando Nemo. Eu sei que o público não está preocupado com alma em um filme, ele quer mesmo desligar o cérebro e se sentir confortável. E Procurando Dory é um puto entretenimento nesse sentido. Qual o filme da Pixar que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é aquele botãozinho vermelho lá embaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado dele vai aparecer uma engrenagenzinha, você clica nela, vai abrir uma janela pop-up e você seleciona a caixa Enviar pra mim todas as notificações deste canal. Clicou, marcou, salvou, pronto, você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. Agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui e seja apoiador do Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, meu público? Três coisas pra você prestar atenção. Primeiro, o polvo de sete tentáculos do Rank é um personagem meio fora do padrão Pixar. Segundo, a melhoria na computação gráfica em geral da Pixar deixou os cenários quase reais e os peixes ficaram plastificados quando eles saem da água. E terceiro, o curta metragem inicial Piper. Piper é tão perfeito visualmente que eu fiquei na dúvida se era computação gráfica. Me fez pensar que muito em breve a gente não vai conseguir distinguir CGI de realidade. Me impressionou pra caralho.